Segundo dia de internação do presidente Lula em São Paulo. A gente já abriu essa edição contando pra vocês sobre um novo procedimento que foi feito agora cedo. Vamos até o hospital com o repórter Paola Viana, que tem os detalhes. Paola, as últimas informações, por favor. Muito bom dia a todos. Esse procedimento médico foi realizado às 7h25 da manhã e, segundo os médicos, ocorreu sem intercorrências e, inclusive, menor dentro do prazo do que era esperado. Foi menos de uma hora. Não é um procedimento cirúrgico. É tipo um cateterismo, um procedimento chamado embolização, que foi realizado numa sala de cateterismo e não foi necessário realizar no centro cirúrgico. Ocorreu tudo bem, o presidente já acordou, está consciente, já está se comunicando e também já se alimentou. Lembrando que é uma intervenção médica que, inclusive, já estava programada dentro desse quadro do presidente Lula e é uma complementação da cirurgia que ele fez na última terça-feira após chegar aqui, uma cirurgia para conter uma hemorragia intracraniana, depois que o presidente sentiu fortes dores de cabeça, foi a um hospital em Brasília, fez exames de imagem e, nesse exame, é que foi constatada uma hemorragia. Os médicos, então, decidiram que o presidente deveria fazer esse primeiro procedimento, essa cirurgia, aqui no hospital em São Paulo. Portanto, este outro procedimento foi realizado dentro de um quadro que já era previsto pelos médicos. O doutor Roberto Calil, que está à frente da equipe médica, esteve aqui na frente do hospital, hospital que fica no centro de São Paulo, onde o presidente Lula está todos esses dias, e deu detalhes para a gente dessa intervenção médica que foi feita agora de manhã. Vamos ouvir. Vocês que acabou de acabar o procedimento, estão acordados, conversando, tá bom? E às 10 da manhã, a gente detalha tudo com os especialistas. Ele vai agora para o mesmo leito que ele estava na UTI, é feito em uma sala de cateterismo. Portanto, não é assim uma cirurgia, é um procedimento mais simples, feito na sala de cateterismo, como disse o doutor Roberto Calil Filho. Veja agora mais detalhes sobre esse procedimento que foi feito pelo presidente Lula. A notícia de que o presidente precisaria passar por um novo procedimento na cabeça foi uma surpresa para quem acompanha a internação. Mas, para quem já conhece, e até passou por isso, a embolização é apenas mais um passo do tratamento. É o caso do engenheiro aposentado Walter Stivannini, de 79 anos. Ele sofreu um acidente de carro, foi levado para o hospital, atendido e liberado. Mas, 45 dias depois, o susto. Comecei a perder minhas atividades motoras. Aí, caí no chão, me levaram para o hospital de novo. No caso de Walter, foram seis horas na mesa de cirurgia. Aí, onde terminaram, fiquei dois dias na UTI, voltei para o quarto com uma drenagem e fiquei mais três dias fazendo exercício, fisioterapia, e voltei para casa onde exerço minhas atividades normais. Já o hematoma no crânio do presidente Lula é uma consequência de uma queda sofrida por ele no banheiro do Palácio da Alvorada no último mês de outubro. Na ocasião, ele levou cinco pontos na cabeça, ficou em observação e só depois foi voltando, aos poucos, à rotina de trabalho. Mas, na última segunda-feira, ele sentiu fortes dores de cabeça. Passou por exames num hospital em Brasília. Depois de ser detectado um hematoma, os médicos optaram pela transferência dele para este hospital aqui em São Paulo, onde passou por cirurgia. O procedimento que está sendo feito agora é uma embolização de artéria meningia média, um cateterismo. É feito por via femoral na região da coxa. O objetivo é obstruir e bloquear o fluxo de sangue na artéria do crânio para evitar novos sangramentos. Quando a gente fecha, emboliza essa artéria, a gente, na realidade, está impedindo o fluxo sanguíneo para cápsula do hematoma e, assim, reduzindo imensamente o risco de reformação do hematoma. Segundo o médico do presidente Lula, a intervenção de agora já estava prevista desde que ele foi internado. Esse procedimento não atrasa alta, não fica mais tempo em ter por causa disso. O médico neurocirurgião do Hospital Moriá, especialista nesse tipo de procedimento, explica que a intervenção não é invasiva. Se a gente diminui o fluxo desses vasos, se a gente desvasculariza essa membrana, a gente vai, portanto, reduzir a chance desse hematoma recidivar, desse hematoma acontecer novamente.